Conrado, o Diego tava falando aqui de 2010 a 2014, queria que você contasse também porque você viveu bem de perto a saída do Tironi, a entrada do Nobre, né, o Fanful apoiou o Nobre, queria que você contasse como foi, porque foi um momento ali que o Nobre também recebeu o apoio do Mustafá, né, e o Mustafá sempre foi visto no Palmeiras como o cara que ninguém pode se aliar, né, só que ele sempre foi um cara importante, né, de se ter por perto. Queria que você contasse isso, enfim, fizesse um resumo da questão do Nobre e finalizasse com, eu vi você falando, e eu não sabia disso, cara, eu vi uma entrevista sua que o Nobre chegou a cogitar mudar o nome do clube, né, refundar o Palmeiras por conta de dívida, né, era um dos steps ali. É assim, isso aconteceu, eu não tava nessa reunião, eu não fazia parte da diretoria, mas houve uma reunião em que pegaram todas as contas, todas as dívidas de curto prazo, de longo prazo, o que tinha pra entrar, o que tinha pra sair, os caras botaram a cabeça e falaram assim, ó, não tem dinheiro pra pagar a luz em abril, era janeiro. Ele tava sumindo, como era rebaixado pra segunda divisão, ó, a gente tem dinheiro pra pagar a luz até abril, abril não tem. Então, qual é a solução? Tinha uma solução que era uma ginástica bancária, que ia pegar um empréstimo com juros razoável, tava feita a engenharia econômica, mas ia ser um negócio que ia demorar muito tempo, assim, a reconstrução financeira do Palmeiras ia ser muito lenta, mesmo com o Allianz Parque, eles tinham isso na conta, vai mudar o modelo a partir de 2014, vai entrar o dinheiro do Allianz Parque, a gente não sabia quando, não sabia exatamente quando ia inaugurar, mas tava próximo, não sei se chega até lá, então a gente precisa de um remédio, então ia fazer uma ginástica bancária ali, que ia resolver, mas ia ficar pesado, a água não ia ser limpa. Aí, tem outra opção, que é tocar o foda-se, fecha, começa na série D de novo, daqui a três anos a gente tá mais forte, só que três anos de inferno. E aí, o Paulo falou assim, não, eu tenho outro jeito. E aí, foi a história que realmente aconteceu. Contou o patrimônio dele. Isso, isso, isso. E é sempre bom deixar claro que ele não deu dinheiro pro Palmeiras, ele não foi mecenas do Palmeiras, ele emprestou o dinheiro, uma operação bancária, e ele recebeu juros de volta, só que juros de pai pra filho, né, do CDI. Mas cobrou juros porque você tem que legitimar essa, tinha que legitimar a operação sem caracterizar o mecenato. Era importante pra credibilidade daquela gestão, e ele fez isso. E não só socorreu o Palmeiras financeiramente, como reorganizou completamente o clube, implementou um monte de processo. Nem todos foram implementados logo de cara, foi muito difícil mudar a cultura de um clube, né, uma coisa tão arraigada, um mustafismo, acabou com o Palmeiras. Assim, o Palmeiras virou um clube de bairro. A gente frequentava ali a sede social, cara, tinha rato, sabe, isso aqui era o maior clube do Brasil. Aí eu fui fazer benchmark no Pinheiros. A gente, como um grupo político que tinha, dava suporte à presidente, falava assim, vamos fazer benchmark. Aliás, antes até, na época do Beluso eu fui fazer isso. Foi na época do Beluso, que a gente apoiava o Beluso também. Eu fui no Pinheiros, fui com pranchetinha, fui lá no Pinheiros, fui ver como era, o que a gente podia fazer, pro clube social, pra ficar legal, pra ficar bonito, pra ficar... Aí eu entrei no Pinheiros e falei, puta, outro mundo, né? Não sei se vocês conhecem o Pinheiros. É um puta clube foda, né? E aí eu voltei pro Palmeiras e falei, nossa, puta, choque de realidade, né? Não, mas você não tem noção, assim, do quanto era sombrio, cara. Assim, começava a cair o fim da tarde, assim, começava a ficar escuro. Até os postes eram meia boca, sabe? Não tinha iluminação. O clube tava largado, né? Puta negócio largado, puta negócio triste, sabe? É que nem passear na portuguesa hoje. Então, assim, o clube social, e por muito tempo sugava o futebol. Exato. Sugava o futebol. Então, essa transição do Tirone pro Paulo foi muito complicada, e o Paulo jamais conseguiria sem o apoio do Mustapha. Por quê? Porque o modelo de eleição, naquele momento, era indireto. Não era hoje, que é o sócio que vota, que aí você abriu um pouco mais a democracia dentro do clube. Era um colégio de 280, 270 conselheiros. E o conselho do Palmeiras é fatiado. Você tem os donos. Então, se você não tivesse o apoio do Mustapha... Tipo feudos, né? Tipo não. Feudos. O departamento de Bote, o departamento de Taekwondo, o departamento de Ping Pong, o departamento... São todos feudinhos. Tem o departamento do poste direito da lanchonete. Tem o cara lá que manda no poste direito da lanchonete. E ele tem lá os seguidores dele que ele traz os votos. Então, são feudinhos. Sempre foi assim no Palmeiras. Continua até hoje, mas era muito mais importante naquela época. Um conselheiro tinha muita importância naquela época, porque elegia o presidente. Hoje, o papel do conselheiro é quase nulo. E a gente vê os conselheiros da oposição reclamando muito disso. Hoje, o nosso papel seria de questionar, de trazer processos novos, de verificar, de fiscalizar os processos. Só que a gente é totalmente tolido nas nossas reivindicações. Então, o nosso papel é nulo. A gente não faz nada. Mas, na época, era importante o papel do conselheiro. E se você não tivesse a bênção do Mustafa, você não se elegia. Então, o Paulo, ele, muito sabiamente, ele foi pedir a bênção para o Mustafa. O Mustafa, ele tentou emplacar o presidente na gestão anterior. Ele conseguiu, que foi o Tironi. Era o que ele tinha de melhor, dentro dos 80, 90 que ele tinha ali. O Tironi era o que ele tinha de melhor. Então, ele mesmo olhou e falou assim, puta, não dá. Não dá. Então, eu vou ficar aqui só puxando minhas cordinhas aqui e vou abrir mão de lançar um candidato meu. Aí, o Paulo percebeu essa lacuna e falou assim, o senhor me apoia? E o Mustafa falou assim, não é? Depende. O que você vai fazer com o social? Como é que vai ser as finanças? Você vai gastar? Não, não. Vamos fazer tudo direitinho. Promete? Prometo. E ele cumpriu a promessa. Ele foi responsável. A primeira atitude dele foi não fechar o Riquelme. Que o Tironi foi tirar foto com ele. No último ato dele como presidente, ele foi buscar o Riquelme. Sem dinheiro pra pagar conta de luz. Ele foi buscar o Riquelme. O Paulo olhou e falou assim, não. Que Riquelme? E não só não trouxe o Riquelme, quando fez aquela polêmica troca de 5 por 1 lá com o Grêmio. Que foi o Barcos, que todo mundo sentiu muito. Que o Quinto não chegou até hoje. Que o Quinto, né? Que o pai do Marcelo Moreno lá falou as merdas. Mas então, ele foi extremamente responsável. E não foi compreendido na época. A oposição usou muito o fato dele ter usado o apoio político do Mustafa pra demonizar o Paulo Nobre. E era ou isso ou não tinha Paulo Nobre. E aí quem teria assumido Palmeiras em 2013 teria sido o Pescarmona. Que é um palmeirense e tal. Amo o Palmeiras, mas é o Pescarmona. Com o César, né? De vice. Com o César de vice. Era um deles. Aí tinha toda aquela... Eu vejo o que está acontecendo com o Corinthians hoje. Não era muito diferente o Palmeiras naquela época. Zero profissionalismo. Não era nem um pouco diferente. A diferença foi o Paulo. Ter um cara como o Paulo, que aí ele atraiu gente competente pra fazer esse departamento, esse departamento, esse departamento. E quem ele não conseguiu, ele trouxe de fora. Profissionalizou. Foi profissionalizando aos poucos. E aí, o Allianz Parque deu o remate, né? Opa, agora a gente pode fazer um plano de sócio-torcedor aqui. Vai virar uma fonte de renda bacana. E lá atrás deu uma confusão da porta, mas você votou, né? Opa, tem até vídeo meu na internet aí fazendo campanha pra Arena Palmeiras, que chamava na época, a gente não sabia o nome ainda. E você saiu da política do clube por quê? Saí do clube, saí do clube. Aí é coisa de gastrite mesmo. Não tenho condição de frequentar esse lugar. Ah, cara, não é pra mim. E hoje, como você está vendo a política do Palmeiras, você é mais oposição ou situação da Leila? Porque hoje está difícil ser a oposição do Palmeiras, né? Pelo momento esportivo que o time vive. A oposição. Encaixa a dia. Eu me alinho com a oposição, embora reconheça que a Leila não é um desastre. Ela tem os acertos dela. O grande mérito dela é não ter desmontado os processos que foram montados com tanto custo pelo Paulo. Depois o Maurício segurou o que conviveu a ele a segurar. Tem coisa que ele não segurou, tem coisa que bagunçou, tem coisa que continua até hoje. E o mais importante é que o time continua vencedor, né? Que é o que mais importa pra mim. Exato. E no final das contas, o que interessa pra gente? O Palmeiras é campeão, né? O Palmeiras é campeão. Quero saber quem está na cadeira lá. É o que importa, né? E isso, eu admito, eu tinha muito medo que a Leila desmontasse tudo. Ah, eu também. Por falta de tato político. Só que ela tem um estilo político ali muito particular. De um jeito ou de outro, ela está mantendo a casa em ordem. Não é o jeito mais democrático possível. E é por isso que eu me alinho com a oposição. Mas eu, longe de achar que ela é um desastre, que ela é uma tragédia pro Palmeiras. Ela podia ser melhor. Sem dúvida, ela podia ser melhor. Mas não entra na lista dos piores presidentes do Palmeiras que eu já vi. Você acha que ano que vem a Crefisa dá tchau pro Palmeiras? Ou ela continua lá? Não faço ideia, cara. Tem uma pessoa que sabia isso muito bem, cara. A própria Leila, né? Ela que vai fazer a proposta e ela que vai julgar a proposta. E ela deve se reeleger, né? Eu estou sentindo que ela vai querer se eleger, óbvio. E ela vai também, porque... Mas ela vai querer tirar a Crefisa fora. Será? Eu acho. Sei, sei. Tem uma série de fatores nisso, né, cara? O que interessa pra Crefisa se manter como patrocinadora do Palmeiras? Porque uma coisa é você... Você tem estratégias, né? Pra você tratar a sua marca. Então eu quero que minha marca seja conhecida. Quem era a Crefisa antes do Palmeiras? Ninguém conhecia a marca. Hoje todo mundo conhece. Quanto vale pra Crefisa ficar um ano a mais do Palmeiras pagando 80, 100, seja quanto for o valor do próximo contrato? Quanto vale em termos de retorno? Todo mundo já conhece a Crefisa, né? Ah, mesmo assim vale a pena. Tudo bem, isso ela vai fazer. É essa análise que ela vai fazer. No começo valia muito pra ela. Quanto mais passa o tempo, menos vale pra Crefisa continuar como patrocinadora do Palmeiras. Então ela vai fazer essa análise. E aí, curtiu a resenha? Então pra ver o episódio completo é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco! E aí, curtiu! 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 Obrigado.